Um laboratório a céu aberto, bem no centro de Teresina. Assim, o professor Juan Cisnero classifica o Parque Floresta Fóssil. Na última semana, o local de preservação voltou para o centro das atenções. É que lá se descobriu estruturas que modificam a história da evolução da capital do Piauí. Essa estrutura fóssil é que está sendo comemorada pelo Departamento de Arqueologia da Universidade Federal do Piauí. De acordo com estudos dos pesquisadores, este fóssil deve ter em média cerca de 270 milhões de anos. E reforça a teoria de que um dia o rio Poti, nessa área aqui no centro de Teresina, foi coberto por água salgada do mar. Este fóssil é conhecido tecnicamente como estromatólito. É uma estrutura que é formada por algas, algas geralmente de origem marinha. Como ele se forma hoje em dia em águas salgadas, a gente presume que no passado esta área foi coberta por água salgada, água de origem marinha. É o único lugar no qual esta estrutura se forma. A pesquisa é financiada pelo CNPq e envolve as universidades federais do Piauí e do Rio Grande do Sul e a Universidade Estadual Paulista, nesse estudo paleontológico. A gente vai coletar amostras para fazer estudos em laboratório e, posteriormente, será feita uma publicação nos meios técnicos e, por último, artigos de divulgação para o público geral. O projeto envolve quatro universitários das universidades parceiras. Cecília Lima é a representante do Piauí. Ela destaca que a pesquisa também é válida, já que valoriza a estrutura da floresta fóssil, localizada às margens do rio Poti. O Piauí, o Teresinense, em específico, tem que ter esse reconhecimento da floresta fóssil, tem que ter a identidade com esse patrimônio. Hoje ele está abandonado, mas vêm aí novas pesquisas para tentar fazer com que as pessoas deem mais valor. Então, vamos lá. Então, vamos lá.